ridículo, porque essas mesmas pessoas que estão lá, né, essas mesmas pessoas que estão lá se divertindo, transformando aquilo num evento, essas pobres, miseráveis pessoas que estão lá, desprovidas de intelectualidade, desprovida de tudo, são as mesmas pessoas que são vítimas de todos os esquemas fraudulentos, né, então quando tem um esquema que desvia aí dois bilhões de reais, né, dois bilhões de reais contra a saúde financeira do país, são dois bilhões de reais a menos na saúde, na educação, na segurança pública, então essas pessoas que estão lá, desprovidas de todos esses benefícios, são vítimas de todos esses crimes que acontecem, então como é que elas estão lá gritando e pedindo a liberdade de alguém que está sendo acusada de cometer esses mesmos crimes, é uma coisa que nunca a gente vai conseguir esclarecer, nunca vai entrar na minha mente, até a repórter lá da Patrícia Poeta do encontro, disse, né, do jeitão dela, mais senhora, mais tia zona, olha, não entendi nada, né, como assim, as pessoas estão gritando por uma detenta, as pessoas estão gritando, né, pela soltura de uma presa, que país é esse que nós estamos vivendo? E aí a Patrícia Poeta também chega, né, e fala com relação, né, à inversão de valores, e ela tem toda razão, o Brasil é um país onde os valores estão invertidos, isso vai muito além da questão dos políticos roubarem, dos políticos não executarem as suas tarefas, né, como deveriam executar, né, vai muito além da classe política que ferra e muito com esse país, disso vocês não tenham dúvidas, mas a mentalidade do brasileiro também é fundamental, né, para que hoje nós não elevássemos aí o nosso patamar como país, por isso que o Brasil continua, né, um país de terceiro mundo, por isso que o país é atrasado, por isso que o Brasil é um país inseguro, por isso que tem fome, né, tem miséria no Brasil, que é a oitava economia do mundo, mas tem gente que não tem o que comer. Pela mentalidade medíocre do brasileiro, a gente pode atribuir também, né, a todos esses problemas que o país atravessa, e a prova disso é ver um bando de imbecil ovacionando detenta, né, detento tem que sair da cadeia com o rabinho entre as pernas, humilde e com vergonha dos atos que cometeu ou da investigação que está, né, recaindo sobre si, no caso a Deolane. Se é um país sério, a pessoa sai com o rabinho no meio das pernas, né, escondendo o rosto, aqui o detento sai grandão, no colo da população, né, Deolane, Deolane, é, esquece, aqui os valores são invertidos, aqui tem coro, aqui tem aplauso para detento, né, e detento tem que ser tratado como detento, né, tem que ser tratado com toda a dignidade que os direitos humanos impõem, mas tem que ser tratado como detento, né, não tem que ser ovacionado em absolutamente nada. A Deolane não é exemplo para absolutamente ninguém, isso quando eu falo, né, ela não é exemplo para ninguém, eu não estou dizendo que ela é culpada dos crimes pelos quais ela está respondendo e sendo investigada, isso eu não posso fazer porque eu sou responsável aqui na minha informação, mas ela é detenta, ela tem que ser tratada como detenta, ela não é exemplo, exemplo é quem está estudando, é quem está ralando, é quem, né, pega duas, três conduções todo dia, volta para casa, trabalha, chega em casa, tem que lavar a louça, tem os filhos para cuidar, esse é o verdadeiro trabalhador e batalhador brasileiro e essas são as batalhadoras brasileiras, né, de ambos os gêneros aqui, a gente tem histórias de sucesso, milhões delas para contar, principalmente de nordestinos, guerreiros que vêm para São Paulo, vêm para o Rio de Janeiro para ganhar a vida e fazem assim realmente de tudo, matam um leão por dia, essas pessoas têm que ser aplaudidas e não a Deolane, e não a Deolane, que a gente sabe que ganhou dinheiro, né, muito dinheiro, por sinal, através da sua desgraça, né, da desgraça das pessoas que investiram nas plataformas que ela promovia, né, tudo bem, né, ela não obrigou ninguém a jogar, mas ela como influenciadora, né, cometeu, na minha opinião, um erro moral, um erro ético, talvez não um erro que seja aí passível de punição penal, né, mas um erro moral certamente ela cometeu. Esse tipo de situação, onde ela empurra os seguidores dela, que são desprovidos, a maioria deles, por sinal, de massa encefálica, são burros, vamos falar o português, claro, né, quem segue a Deolane é porque não tem muita inteligência, porque se tivesse inteligência vai seguir alguém que tem conteúdos interessantes para serem consumidos. A Deolane não tem absolutamente nada para ser consumido, né, pelo menos no que eu enxergo da vida, mas tem o pessoal que adora os conteúdos que ela produz. A prova disso são os, né, as marionetes que estão lá na porta do presídio aplaudindo uma detenta. Olha para vocês verem como o nosso país está de cabeça para baixo, né, a Antônia Fontenelle tem muita razão no depoimento que ela fez. Então, o único país em que o preso não sai humilde e sai gritando, ovacionada, sai grandona da porta da cadeia é o Brasil, né, é o Brasil. E a Deolane fez com que muitas pessoas, e não só a Deolane, outros tantos influenciadores, né, fez com que você acreditasse naquela falsa promessa do dinheiro fácil, que você vai se cadastrar na plataforma, vai botar o seu dinheiro e esse dinheiro vai se multiplicar. É a multiplicação das notas de 100, é o milagre de Jesus acontecendo em casa de Apó. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, né, tem que ser muito inocente também para acreditar nesse bate-papo furado aí de influenciador, né. Eles enriqueceram as custas desse pessoal que acreditou, né, mas ela não está sendo levada para a cadeia, ela não foi levada novamente para o cárcere por conta dessa publicidade das casas de aposta, né, que fique registrado isso daí. Isso aí, para mim, é só um erro, né, de caráter, um erro moral, é um erro ali que não tem a ver com a condenação que pode vir a acontecer na vida da Deolane. Essas investigações têm a ver, né, com uma suposta lavagem de dinheiro que ela teria cometido, né, abrindo até uma casa de apostas para lavar dinheiro do crime. Pelo menos é isso que a polícia quer saber se de fato aconteceu. Por falar em lavagem de dinheiro, tem um vídeo antigo da Deolane brincando com a mãe dela na casa. Olha a magnitude, olha a proporção dos conteúdos que ela produz, como se não fosse absolutamente nada, como se tanto fez como tanto faz. É o país da esculhambação. A Deolane, na própria rede social dela, em tom de brincadeira, né, faz ali uma brincadeira, né, em tom de brincadeira, ela fala sobre a lavagem de dinheiro. Vamos colocar esse vídeo para vocês verem que ela mesma brinca com a situação de lavar dinheiro. Em outros países, gente, lavar dinheiro, o cara fica 30 anos atrás das grades. Em outros países, quem lava dinheiro, né, o cara tem um problemão com a justiça. Aqui no Brasil, além, né, da pessoa conseguir aí várias brechas da lei, né, a pessoa sai zombando da cadeia. Ainda ela aposta na rede social dela que está lavando dinheiro. Claro, em tom de brincadeira. Mas veja como ela desdenhava das autoridades há muito tempo. Vamos soltar esse vídeo aí. Ainda ela aposta na rede social dela. 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 Olha o dinheiro da lavagem, olha que coisa linda de se brincar e grita, e conta nota de 100 e tal. É a vida que ela sempre promoveu nas redes sociais dela, com muito luxo, com muita ostentação. E, gente, quem no Brasil ganha R$ 1,5 milhão? Jogador de futebol que joga em clube de Série A, jogador de futebol que ainda tem um bom desempenho, tirando o Yuri Alberto, que é um péssimo jogador, para você ganhar R$ 1,5 milhão, você tem que ser um bom jogador. Não é só ser jogador de futebol de um clube de Série A, você tem que ser um jogador ainda de destaque, tirando o Yuri Alberto, repito aqui. Esse realmente deu muita sorte na vida. Você precisa ser um altíssimo executivo, um altíssimo empresário de um gabarito estratosférico para você ganhar R$ 1,5 milhão. Um influenciador que ganha R$ 1,5 milhão, a gente sabe que até acontece, até acontece. Mas a Deolane vai ter que provar essas cifras milionárias, porque, gente, R$ 2 bilhões foram movimentados nesse esquema. Não é brincadeira. R$ 2 bilhões é o que o Silvio Santos construiu ao longo de 70 anos de trabalho, sendo um dos caras mais ricos do país. Então, são números que realmente impressionam. A compra da Lamborghini também chamou a atenção das autoridades policiais, como a gente viu na reportagem no último domingo do Câmera Record do Cabrini. A compra da Lamborghini também foi algo que chamou a atenção da polícia, porque foi uma compra feita à vista. Foi uma compra feita à vista, é claro, que chama a atenção das autoridades competentes. A gente vai chamar...